A corretora Voyage Digital emitiu um aviso comunicando o calote da Three Arrows Capital e esse calote tem potencial de abalar o mercado. Vamos entender melhor o que aconteceu agora. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a corretora de criptomoedas Voyage Digital emitiu um aviso de inadimplência contra a gestora de fundos de investimentos em criptomoedas Three Arrows Capital. O empréstimo foi de pouco mais de 15 mil bitcoins, o equivalente a 322 milhões e 350 milhões em USDC. E o prazo expirava nessa segunda-feira. A Three Arrows Capital é uma das principais empresas na área de investimentos em criptomoedas, com empréstimos feitos a diversas grandes companhias do setor. O calote tem potencial para abalar o mercado e influenciar os preços das moedas, já abalados pelo derretimento de projetos como Terra Lona e Celsius. A Voyage anunciou que irá buscar uma estratégia para cobrar o débito e está conversando com membros do departamento jurídico para estudar qual a melhor tática a ser adotada. Listada na Bolsa de Valores de Toronto, a Voyage teve suas ações desvalorizadas em 94% ao longo de 2022. A empresa oferece compra e venda de criptomoedas, além de empréstimos e stake. No comunicado para a imprensa, a empresa diz que tem 137 milhões em caixa e mais uma quantidade não especificada de criptomoedas. E, além disso, obteve uma linha de crédito de 200 milhões e 15 mil bitcoins da Alameda Ventures. Na semana passada, a Three Arrows anunciou que estava contratando uma equipe jurídica e de aconselhamento financeiro para ajudar na tarefa de como lidar com investidores e credores na iminência de uma crise de liquidez e de um calote. A falta de dinheiro gerada pela inadimplência da Three Arrows Capital estava trazendo uma série de dificuldades para a Voyage. A corretora reduziu 60% dos limites de saque de sua plataforma na semana passada, conforme a atualização em sua página de suporte. O limite passou a ser de 10 mil ante os 25 mil anteriores, limitados a 20 operações. A redução significativa ocorreu na noite de quarta-feira, no mesmo dia em que as ações da empresa despencaram até 60% devido exatamente ao anúncio de sua exposição como credora da Three Arrows Capital. E é complicado, né pessoal? Aquela história de exchange não é carteira e de não deixar os seus bitcoins sobre custódia de outros é super real. A corretora faz uma cagada igual a essa aí e no final os clientes que saem perdendo muito. E não perca você também a chance de deixar um like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!